Na rua da sua casa, num lugar muito próximo, daí de onde você mora, está acontecendo uma reunião e nessa reunião o seu nome parece ser assunto principal. Nessa reunião um grupo de pessoas se reúne e essas pessoas se reúnem para tentar mudar algo em relação a você. Eles querem mudar a sua forma de pensar, eles querem fazer que você não acredita nos teus sonhos, nos teus projetos e muitas das vezes essa pessoa tem mencionado e te chamado de louco, sabia? Louco só porque você tem sonho, você tem projetos e você está lutando para realizar os seus sonhos e os seus projetos. Esse grupo se reúne e eles estão criando estratégias para poder te parar. Eles não acreditam muito nos seus sonhos e nem tampouco nos teus projetos. Eles querem zombar de você e eles querem causar algo ruim para ferir a sua reputação, o seu caráter. É algo que você sempre preocupou em mantê-lo. E nessa reunião, eles falam que o alvo é a sua reputação e o seu caráter. Se eles conseguirem ferir a sua reputação e o seu caráter, eles conseguem fazer você desistir. Que é uma coisa que você preza muito. É o seu caráter e a sua reputação. Então eles se reúnem e essa estratégia, essa estratégia que eles vão usar para tentar te parar. Olha, é preciso ter muita determinação. É preciso ter muita fé para superar e passar pelo que você vai passar, viu? E Deus me traz aqui para dizer para ti que diante de tudo isso, diante desta cilada, dessa armadilha, porque isso é algo satânico. O próprio Satanás colocou no coração dessas pessoas. Ele está contigo, tá? O Deus de Israel, ele estará contigo e você pode ter certeza que diante de tudo isso, a vitória chegará em tuas mãos. Você vai superar esta cilada. Essa armadilha não vai poder te parar. Porque quem te conhece sabe do seu caráter e da tua entreguidade. Você não tem que se preocupar com o que eles vão pensar de você. Porque são pessoas que não somam, não contribuem com o teu sucesso, mas querem de todas as formas te parar e fazer você desacreditar. Então, essa é a palavra que Deus me traz para a tua vida. Permaneça crendo, acreditando. Você vai chegar muito longe, sabia? O céu é o limite para você. E esse grupinho que está preparando essa armadilha não será o suficiente para frustrar e nem matar os teus sonhos e os teus projetos. Deus abençoe.